O seu Windows 10 Pro original na GVGMOL. Faça acessar o link da descrição, clicar em Comprar Agora, fazer o seu login, a continuidade com a compra e aplicar o cupom PC25 para ganhar até 25% de desconto. Agora é só clicar em enviar o pedido e escolher o método de pagamento. Pronto, a sua compra foi concluída. Agora é só pegar a chave dentro da plataforma, clicar no menu Iniciar, Configurações, Atualização e Segurança e na aba Ativação deixar o seu Windows original com a chave da GVGMOL. Através do mesmo processo, você também pode adquirir a chave do Office e também em jogos da Steam, o Play Origin e cartões pré-pagos da Xbox e PSN. Não perca tempo, links na descrição. Sabe aquele mod que dobra o desempenho em jogos em praticamente qualquer placa de vídeo ou gráfico integrado que a gente testou aqui em vários conteúdos do canal? Pois é, meus amigos, o Call of Duty Warzone 2 acabou de receber uma atualização para suportar esse mod nativamente, assim como o Driver da AMD. Bom, nós já testamos ele ao vivo aqui no canal e verificamos que esse mod tem um poder de fogo absurdo, sem você alterar o gráfico praticamente. Somente habilitando o mod você consegue um ganho de performance avassalador, o que faz um jogo que está rodando a 30, 40 e poucos frames, poder ir para uma margem de FPS próxima aos 60 quadros por segundo. Isso com uma RX 580, pesando aí bastante o gráfico do jogo, né? O jogo exigindo muito da placa, na verdade. Pois é, galera, esse mod ele é brutal e a gente viu que funciona em várias situações, não só no Telest of Us como você está vendo. Bom, basicamente esse mod milagroso surgiu por conta de uma atualização do FidelityFX Super Resolution 3.0 da AMD. Eles lançaram os arquivos open source para os donos dos jogos poderem adicionar esses arquivos nos jogos, para essa tecnologia vir nativamente nos games. Basicamente o que os mod eles fizeram foram criar um mod que você coloca ali dentro dos jogos e naturalmente habilita já esse modo FSR3. E junto com o FSR3 a gente tem uma nova tecnologia da AMD, que é o Frame Generation, que é basicamente um software baseado em inteligência artificial que cria quadros intermediários quando você está jogando o jogo. Então vamos supor, se eu tenho 30 quadros, ele vai criar entre o quadro 1 e o quadro 2 um terceiro quadro ali no meio. Então a gente consegue um aumento de performance que praticamente dobra o desempenho em jogos na prática, fazendo essa interpolação, essa criação de quadros intermediários. Para você que não está entendendo o que é quadros intermediários, tudo que você vê na sua tela tem uma taxa de atualização que a gente fala, né, que é uma taxa de atualização em RECs. Basicamente a imagem que você está vendo na sua tela é um conjunto de imagens que estão passando rapidamente, um conjunto de fotinhas ali, o que engana a nossa visão, dando uma sensação de movimento. E cada imagenzinha que está passando na sua tela é um frame ou uma foto. Então quando a gente fala, por exemplo, que um jogo está rodando a 60 fps, significa que tem 60 fotos por segundo passando na sua tela em sequência, o que dá uma sensação muito boa de fluidez para você. A gente já tem uma sensação de fluidez bacana de 24 fps para cima. Isso, né, já veio desde o padrão do cinema antigo. Porém, para jogar, né, se tratando de Lean Play, que a gente também tem um tempo de resposta, de 30 fps para cima é mais legal, 60 fps seria o ideal. E essa atualização da AMD baseada com ela vai criar imagens e vai colocar entre as fotos que já está passando na sua tela, entre os frames que já está passando na sua tela, para aumentar a sensação de fluidez que você está tendo, para enganar melhor o seu olho. Essa ideia é super interessante porque ela não força o seu hardware, né, que seria a sua placa de vídeo, o seu processador, porque o seu processador e placa de vídeo eles renderizam texturas e cria tudo ali simultaneamente para mostrar para você na tela, né. Os dois estão trabalhando juntos e criando frame a frame para você ver enquanto você joga, né. E essa inteligência artificial, ela literalmente não entende o que são texturas, ela não entende o que é um vértex. Ela simplesmente analisa duas imagens e replica uma imagem ali, destacando o que seria um movimento intermediário entre elas. Então força muito menos o hardware, você não vai estar desgastando a mais sua placa de vídeo, seu gráfico integrado, seu processador, nem nada disso. Simplesmente você só vai ganhar um aumento de performance. Claro que isso gera um pouco de defeitos na imagem, mas é um aumento legal. E apesar dos possíveis bugs, né, não tem como questionar, falar que é ruim. Mas enfim, voltando aqui ao tema base do assunto, essa tecnologia já saiu oficialmente no primeiro jogo, que é o Call of Duty Warzone 2, e a galera já começou a postar muitos reviews na internet, né, muitas experiências, mostrando o quanto é bom, cara, esse negócio. A gente pode ver aqui, por exemplo, no canal DCS Dawn, que o rapaz estava jogando Call of Duty Warzone 2 com FPS nativo, estava na casa dos 60, 70 frames, daí ele foi lá, ligou o FDATFX Super Resolution 3 no jogo, e beleza, né, aí o FPS não mudou muito não, né, porque ele só ligou a tecnologia de upscale do FSR 3, que é uma tecnologia que meio que aumenta a performance, mas não gera quadros intermediários. Daí ele foi lá e ligou o Frame Generation, né, que é a tecnologia que vai gerar os quadros, que vai gerar as imagens pra aumentar a sensação de fluidez. Isso durante a gameplay mesmo, o jogo tava rodando ali 60, 70 quadros, foi pra caso 130, 120 quadros, como você pode ver passando aí na tela. O jogo ficou insanamente com muito mais fluidez, cara. E detalhe, né, nativamente ele nem perdeu ali detalhes gráficos, o jogo ficou sem bug, né, ficou bem legal. Realmente, assim, trouxe uma fluidez muito melhor. Também tem um canal estrangeiro aqui no YouTube que chama Zero Hardware, que também fez uns testes legais já. Interessante que ele pegou uma placa de vídeo bem fraquinha, que é uma Raidel 680M, que no caso é quase um gráfico integrado aí de notebook, testou em 1080p no low, com o Frame Generation ligado, 3.0, modo qualidade. Daí o jogo, só com o Frame Generation, já roda na casa ali dos seus 50, 40 quadros, ainda com umas quedas e umas travadas, uns stunters meio chatos, né. É um jogo, assim, que até é funcional do jeito que tá, mas não fica muito legal pra você ser competitivo, né. Não dá pra você competir na moral. Daí quando ele liga o Frame Generation, o jogo salta lá pros seus 80, 78 frames, cara. E, detalhe, o jogo fica mais estável, ainda dando alguns stunters de leve, mas a estabilidade do jogo sobe demais. É bem interessante o resultado, né, que esse mod pode ocasionar nos games, né. Essa nova atualização da AMD, na verdade, né. Na verdade só tinha saído o mod pra adiantar essa atualização. E realmente, né, assim, um PC que teoricamente deveria ser muito mais fraco, acaba ganhando um grande aumento de performance de graça. Também tem um outro canal aqui, que é o RTX Prime, e ele fez um teste muito interessante. Basicamente, ele pegou uma RTX 4070 Ti de 12 GB e comparou o DLSS 3.0 da NVIDIA com o FSR 3, pra gente ver o resultado numa 4070 Ti. E daí primeiro ele mostra a diferença do DLSS no modo qualidade versus o FSR 3 no modo qualidade, e o FSR na mesma placa de vídeo, na mesma situação, dá um pouco mais de performance. Isso sem o Frame Generation ativado, beleza, galera? Isso é importante falar. Não tem a geração de quadro. Daí ele vai lá e muda, né, pra ativar o Frame Generation, tanto do DLSS quanto do FSR 3. E daí segundo o teste aqui do canal, pelo que a gente pode ver, o FSR 3 tá dando mais FPS do que até o DLSS Frame Generation. O jogo tá rodando ali na casa dos 270, com o FSR 3 ligado, e com o DLSS tá 203, 206 FPS. É um teste bem interessante, a gente precisa de replicar. Mas assim, é uma situação bem polêmica, né, porque a NVIDIA, quando ela criou o DLSS, e ela que inventou essa tecnologia aí do Frame Generation, ela disse que só as placas de vídeo, que tinham chip dedicado, que iam poder utilizar essa tecnologia, né. Daí vem a AMD, pega a NVIDIA, né, e toma a NVIDIA, um tapa na cara. Lança uma tecnologia gratuita, que funciona tanto em placa NVIDIA quanto a AMD, até em gráfico integrado, que dá mais FPS usando a geração de quadros também. Hum, vamos ter que esperar os próximos lançamentos aí, né, de jogos com essa tecnologia, pra ver se vai ser assim em tudo, né. Detalhe que vale mencionar que o mod FSR 3 já tava funcionando com o Off-Durl e o Warzone 2 antes de ser lançado oficialmente. Mas infelizmente, muitas pessoas tentaram aplicar esse mod por fora do jogo, assim como eu falei, e levaram o ban. Inclusive nos tutoriais, nos vídeos que eu mostrei falando sobre o assunto, eu falei que o mod podia dar ban. Muita gente não escutou, não viu o vídeo direito, foi lá, aprendeu como instalava o mod, aplicou e tomou ban no Warzone. Mas agora, né, galera, você não precisa de arriscar tomar um ban no jogo, é só ali habilitar dentro do jogo a opção e tá tudo certo. Bom, basicamente esse é o vídeo de hoje. Já vou adiantar pra vocês que eu tô atualizando aqui o meu Warzone pra gente testar em várias placas de vídeo aqui, ou pelo menos umas duas ou três, pra gente ver como vai ser os nossos testes, né, pra ver se tudo isso que a gente mostrou aqui é 100% realidade. Então já se inscreve no canal se você quiser ver. Antes de você ir, vale mencionar que a gente tem um grupo de ofertas, que a gente procura cupons de desconto, promoções, a gente também tem um bot que gera descontos, caso você queira comprar algo no AliExpress. E a gente também, né, tem parcerias, às vezes com algumas empresas, que mandam ofertas especiais pra gente postar aqui no grupo. Então recomendo que você entre no nosso grupo de promoções, porque lá é muito bom e muita gente sai satisfeita, beleza? Já tem quase 100 mil pessoas lá, hein? No mais, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais. Tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho